Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalte e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glória a Deus! Estou feliz com o nosso Deus porque até aqui Ele tem sim nos ajudado, tem sido conosco. Até aqui temos contado com as muitas misericórdias dEle. Estamos felizes porque o nosso Deus tem nos concedido mais uma semana onde estivemos em campanha, em propósito e agora estamos agradecendo a Ele porque eu sei que a porta do milagre já abriu no reino espiritual para a tua vida. Eu creio que respostas chegarão por causa das tuas orações. Eu creio que grandes coisas fará o Senhor porque você foi para a presença dEle em suplicar e eu sei que Ele te ouviu. Se você também crê, se você também toma posse, se você entende que essa palavra é para ti, já confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor! Estamos encerrando mais uma semana e eu sei que nunca é fácil estarmos em oração, nunca é fácil permanecermos na presença do Senhor, nunca é fácil. Há uma batalha espiritual tremenda, não é verdade? Que tenta te tirar da presença de Deus, que tenta fazer com que você desista dos propósitos de Deus, que tenta fazer com que você desanime no meio do caminho. Mas olha aqui, você está de pé agora, não está? Tem fôlego de vida em você, não tem? Então, alegra-te no teu Deus porque Ele não te sustentou até aqui por acaso. Ele te sustentou até aqui para que você saísse daí com vitória em nome de Jesus e eu creio que daqui pouquinho a porta do milagre, a porta do milagre estará inserido na tua vida e você vai entender que onde a porta do milagre, onde o Senhor coloca a porta do milagre para nós, o inimigo não pode, não pode tocar, atrapalhar, prejudicar, não porque é propósito de Deus. E eu creio que essa porta do milagre para a tua vida é propósito dos céus. Se você toma posse, entende que Deus está falando com você, que é para ti mesmo, já vai confirmando aí nos comentários com o teu. Amém! Glórias a Deus, queridos! Olha só o que diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Veio para ouvir a voz de Deus? Então, já sabe, né? Já chega declarando. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque a tua serva ouve, Senhor. E eu sei que Deus fala com você neste exato momento. Palavra que alimenta, palavra que renova, palavra que transforma, palavra que liberta, palavra que salva. E eu quero profetizar que essa palavra está entrando com salvação na tua casa, está entrando com salvação no teu lar. Eu não sei quantas lágrimas você já tem derramado aí. No teu campo de batalha. Eu não sei por quantas vezes você sangrou, dizendo para Deus que ia morrer, porque não aguentava mais. Eu não sei quantas vezes você já até pensou em mudar de trajetória, porque essa daí está muito complicada. Mas o Senhor está falando para você, descansa o teu coração, porque vai ser aí que eu vou te dar vitória. Vai ser no teu campo de batalha que você vai levantar troféu. Vai ser exatamente aí que você vai ver o grande agir de Deus. O Senhor está dizendo para você, você já guerreou bastante, guerreou muito para pensar em retroceder agora. O Senhor não te deixa desistir. E Ele fala para você cada lágrima, cada ferida que se formou sobre você. Cada noite que você foi dormir com o coração aflito, com preocupação na tua alma, por algo que você não podia mais controlar. Papai está dizendo, cada momento desse vai ter valido a pena. Quando Deus colocar nas tuas mãos essa porta do milagre. Quando Deus olha dentro do teu lar, dentro da tua casa, no meio da tua família, honrar a tua fé. Papai está falando para você, não para, não desista, não retroceda. Porque eu sou contigo neste lugar. Se Deus já está falando com você, declara aí, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. E eu creio que ela vai se cumprir, se concretizar na tua história. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Êxodo 12, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Observe que aqui a palavra do Senhor estava nos falando a respeito do dia em que Israel vai matar o cordeiro e vai pegar o sangue do cordeiro e passar nas portas. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Essa atitude de Israel estava apontando para um tempo vindouro, que era o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro que é sacrificado para que toda a humanidade pudesse alcançar a salvação e todo aquele que nele cresce seria salvo. Agora perceba só uma coisa. Vai haver uma ordem. E a ordem é, pega o sangue e coloca na porta. Sabe o que eu acho interessante? Até aqui as portas eram portas comuns. Até aqui aquelas portas, cada porta da casa só tinha a utilidade de sempre, saia e entrar. Mas a partir do momento que há uma ordem divina, dizendo pega o sangue e passa nos umbrais e na verga da porta. A partir do momento que o sangue do cordeiro é passado naquele lugar e aquele sangue representava uma aliança. E esta aliança trazia uma proteção para casa. Uma proteção que seria utilizada diante do anjo da morte que visitaria a terra do Egito naquela madrugada. Agora perceba só uma coisa. A partir do momento que o sangue é posto nas portas, a porta já não é mais uma porta comum. É uma porta do milagre. É, porque naquele lugar, quem passasse por aquela porta alcançaria a salvação. Não seria consumido pelo anjo da morte que visitaria aquele povo. Você está entendendo? Todos aqueles que estivessem na terra do Egito. E consumiria, levaria consigo os primogênitos. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. A partir do momento que você firmou uma aliança com Jesus. A partir do momento que você foi para debaixo da cobertura espiritual do sangue de Jesus. Sabe o que é que você estava fazendo? Você estava passando o sangue na porta. É, você estava trazendo para a tua casa uma proteção espiritual. Sim. A partir do momento que você faz uma aliança com o Senhor. A porta da tua casa não é mais uma porta comum. É uma porta do milagre. E olha aqui, eu profetizo que em nome de Jesus. Quem por ela passar vai encontrar a salvação para a glória de Deus. Vai. Eu profetizo que um grande trabalhar de libertação, de transformação e de mudança vai começar a acontecer. Porque você tem uma aliança no sangue de Jesus. E eu quero profetizar que a porta do milagre, a tua casa, a entrada da tua casa é transformada em porta do milagre. Talvez você está dizendo assim, missionário, seria o meu maior presente. Ver o meu marido salvo. Ver o meu filho salvo. Ver a minha filha salva. Ver quem eu amo. As pessoas que me cercam alcançando salvação. Eu quero profetizar que essa porta do milagre abre na tua vida. Eu quero profetizar que aí dentro da tua casa, uma grande transformação, uma grande mudança, libertação chega para os teus. E você vai abrir a boca e vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A porta do milagre da salvação, eu profetizo que alcança os teus. A porta do milagre da salvação, eu profetizo que chega na tua história. Trazendo, olha aqui, salvação, libertação, transformação e mudança. Não somente para você, mas para todos aqueles que você ama também. É, porque tem gente que está aqui que sabe muito bem o preço que já tem pago por vidas que aí estão. Que se não fosse você, o inferno já tinha tragado. Mas tem uma aliança. O sangue está na porta. Não é mais uma porta como é a porta do milagre. Tem gente que entende aqui. Não fosse a tua aliança com Deus, o inferno já tinha enterrado muita gente aí dentro. Se não fosse, olha aqui, o teu compromisso com o Senhor. Se você não tivesse posto teu sangue na porta, é, o sangue do cordeiro sobre a tua vida e sobre a tua casa. Se essa porta não fosse uma porta do milagre, você e os teus já teriam perecido. Porque o inferno já teria feito que bem entendesse. Mas ele não pode, sabe por quê? Porque é uma cobertura espiritual no sangue de Jesus aí neste lugar. Eu quero profetizar, você e a tua casa servirá ao Senhor. Declara aí nos comentários, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo que a porta do milagre e da salvação abraça os teus. A porta do milagre e da salvação chega aí neste lugar. E olha aqui, o inferno não vai poder concretizar os seus planos. Vício vai ter que cair por terra. Laço de adutério vai ter que cair por terra. Laço de fornicação, olha aqui. Laço de prostituição, de pornografia vai ter que cair por terra. Laço de idolatria vai cair por terra. A salvação é pra você e a tua casa. E a porta do milagre está sendo aberta aí dentro. Pra glória do nome do Deus que nós servimos. Se você crê, toma posse e recebe. E entende que essa palavra é pra você, é pra tua casa. É pra você, é pra tua família. E você vai ver, sim, este milagre chegando na tua história. Se você crê, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridas glórias a Deus. Olha só, quero orar justamente com você. Coloco teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, como eu sempre peço pra você. Deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Tem alguém que precisou ouvir a palavra de Deus? E o canal de bênção vai ser você. Tudo que você semeia na vida do outro volta com força pra tua vida, tá certo? Tanto material, quanto financeiro, quanto espiritual. Então semeia essa palavra na vida de quem precisa. E eu sei que você vai colher ricas bênçãos. Então deixa Deus te usar. Põe aí teu pedido, a tua petição. Você vai orar daí, eu vou orar daqui. E juntos nós vamos obter vitória na presença do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer. Enaltecer o teu santo nome. Meu Deus, eu quero apresentar a cada um que aqui está, a cada vida, a cada família, a cada casa, a cada lá. Quero te apresentar a cada pessoa, meu Senhor, com a certeza. De que a partir do momento que ela fez uma aliança contigo, entregou a sua vida nas tuas mãos. Meu Deus, o sangue foi posto na porta. E a porta não é mais uma porta, como é uma porta do milagre. E eu creio que é a porta do milagre da salvação, do livramento. Meu Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço. Entra com salvação nessa casa. Entra com salvação nesse lá. Eu profetizo salvação sobre a vida daquele que você tem apresentado a Deus. Eu profetizo o livramento sobre a vida desta pessoa que você tem orado aí neste lugar. Eu profetizo que a tua casa servirá ao Senhor em verdade, em espírito. Eu profetizo que todo mal, todo vício, toda possessão maligna, toda influência diabólica, todo laço de adultério, de prostituição, de pornografia, de idolatria, cai por terra agora em nome de Jesus. Eu profetizo salvação no meio dos teus. Se você crê, toma posse e recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, não é inscrito ainda? Se inscreva, ativa o sininho aqui embaixo pra não perder a notificação. Quando um vídeo for postado aqui no canal do YouTube Natália Leandro, tá bom? Já é inscrito, convida quando você puder para juntos darmos glórias a Deus. Tá certo? Não deixa de acompanhar as histórias aqui do YouTube. Tem sempre alguma coisa lá pra gente ficar mais pertinho. E também siga lá no Instagram, Natália Leandro Oficial. Estou te esperando. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém!